Para encerrar esse tópico da interpretação versus a copa, para a gente entender, ficar com isso bem amarrado, eu queria só mostrar dois ilustradores americanos que viveram e trabalharam um pouco depois do Sargent. Andrew Loomis e o Elf Green, que eram pintores de pin-up, e o Andrew Loomis, que morreu acho que em 1950, e qualquer coisa, já a maior parte do trabalho dele no século XX, mas que é um clássico na parte de livros, para quem está aprendendo a desenhar e pintar na área de ilustração, até hoje esses livros são referências, são clássicos, para quem quer aprender a desenhar, usa esses livros do Andrew Loomis. E ele tem uma parte nesse livro dele, nesse Creative Illustration, em que ele trata bem dessa questão de como interpretar as fotos, da importância de você saber usar a foto como referência e interpretar a foto e não copiar cegamente. Então, por exemplo, ele coloca nessa sessão, ele bota a foto que ele usou e depois como é que ele fez a pintura. Até ele coloca aí, a lente vê demais, e os olhos selecionam. Então, ele coloca a foto, o que ele viu na foto e como ele pintou. Você vê a simplificação que ele fez no vestido, e esses caras adoravam o trabalho do Sargent. Acho que, como todos os ilustradores americanos, eles tinham o Sargent como referência, estudavam o trabalho dele. Então, toda essa parte de interpretação vem muito dessa admiração pelo trabalho do Sargent. Então, é um exemplo muito legal, porque como eles são mais recentes, a gente tem esses livros com essas informações e essas referências todas deles. Então, aqui dá para você ver bem o que é pegar a foto e interpretar a foto e não copiar de maneira cega tudo que você... Cega até uma palavra que não funciona nesse caso, mas de maneira sem pensar o que você está fazendo. Aqui é uma outra foto, também ainda dessa sessão onde ele fala disso, e aí a pintura que ele fez. Então, você vê que no livro ele explica exatamente o porquê de cada coisa, como ele simplificou, porque ele simplificou e tudo isso. Mas aqui, para a gente ver essa diferença entre o que é copiar, como você vê esses hiperrealistas ou fotorrealistas, que ele tira aquela foto e aquela foto é o que ele sabe fazer. Porque isso de interpretar, você pegar esta foto dessa maneira como está e transformar nisso é uma coisa que requer bastante experiência, bastante talento e muita prática para você conseguir ter essa capacidade de interpretação. Se for só para você copiar, é muito mais fácil. Aqui um outro exemplo, onde ele inclusive mudou o sofá para um outro tipo de sofá, que ele achou que ficava mais harmonioso. Ele faz uma série de fusões, o tal do Lost and Found, com as formas. Então, exemplifica bem essa questão que a gente está falando. Aqui uma imagem do Elf Green, que era um pintor que ficou com um ilustrador, que ficou conhecido pelas pin-ups que ele fazia. E, na minha opinião, de todos que pintaram pin-up, ele era o melhor, sem dúvida, de longe. E era também um grande admirador do Sartre. Lembrando que esses ilustradores americanos, praticamente todos trabalhavam com óleo, mas eles trabalhavam normalmente de fotos, de referências de fotos. Enquanto o Sartre, a gente trabalhava tudo com modelos, com modelo vivo, nunca trabalhou de fotos. De qualquer maneira, Elf Green tem essa coisa da interpretação que eu acho muito legal, que outros caras que faziam pin-ups não tinham. Eles eram do tipo que copiava aquilo. Eles pegavam a foto, teoricamente, como referência, mas acabavam não sabendo como adaptar a foto para dar a graciosidade, a sensualidade que precisavam. Na época, até o Vargas, que fazia as pin-ups da Playboy, era até mais famoso que o Elf Green. Mas hoje em dia, com essa volta, esse revival de arte realista, o Elf Green está sendo, sem dúvida nenhuma, o cara que ficou mais famoso agora, e que está mais conhecido e que está mais procurado, inclusive. E aqui, as fotos que ele fazia, geralmente as fotos eram em preto e branco, para servir de referência para os trabalhos dele. E a gente tem as fotos que ele usou para fazer o trabalho. Nessa aqui, por exemplo, está bem óbvio que a lente da máquina distorceu esse pé que está aqui para frente, então ele já consertou isso, ele viu que está distorcido, foi lá e deu uma consertada nessa perna dela. E por aí vai uma série de coisas que ele vai ajustando para que ela fique o que se considerava a mulher ideal, adaptando as formas dela para o que seria o ideal, porque ele queria passar na imagem dele. Sempre usando as fotos como referência, adaptando e ajustando para o que ele queria fazer, interpretando. Usava a foto como referência, mas adaptava, modificava de acordo com o que ele queria, não era escravo da foto. Aqui mais um exemplo. E que dá para a gente ver uma série de diferenças aí, de coisas que ele vai adaptando e fazendo. Agora, lembrando, é por isso que esses caras são famosos, porque eles sabiam como usar e como interpretar. Gente que sabia copiar foto, tinha um monte, e tem ainda hoje em dia, montes e montes e montes. Agora, caras que sabem fazer isso, que sabem realmente interpretar, aí a coisa complica um pouquinho mais. E aqui vale fazer uma ressalva, porque essa foto, aliás, é uma das raríssimas fotos que existem do Sargent pintando no estúdio dele. Que dá para a gente ver também um pouco essa coisa do modelo e da pintura dele. Mas, enfim, eu queria fazer uma ressalva pelo seguinte, essa história de interpretação, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado pelo seguinte, muitas vezes você quer, sim, fazer uma cópia exata de uma determinada imagem, seja uma foto, ou o que a gente faz muito é fazer cópia, por exemplo, de grandes mestres, por exemplo. Muita gente faz cópia do Sargent, eu mesmo recentemente fiz uma cópia do Sargent, e você copia o trabalho para tentar entender a técnica do cara e tal. Nesses casos, você quer fazer idêntico ou o mais próximo possível ao trabalho do cara. Se aquilo não sai igualzinho, não adianta você dizer, não, não sai igual porque isso aqui é a minha interpretação da pintura dele. Ou então você tem uma foto ou um modelo vivo e você faz uma coisa, você não consegue fazer exatamente o que você está vendo. E aí você fala, não, saiu assim porque é a minha interpretação do modelo. Não, a interpretação tem que ser uma coisa proposital, você está fazendo aquela interpretação para tirar o que tem de melhor na foto ou na imagem ou no modelo e colocar alguma coisa que você acha que é importante para transmitir o que você quer. Tem muita coisa estranha por aí, muita imagem ruim, muita coisa, desenho mal feito, torto e que não está com a proporção correta e que nesse caso não dá para você dizer, não, está vendo, não está igual porque isso aqui é a interpretação do cara. Então, para a gente deixar bem claro que a coisa não é bem assim. Isso aqui, por exemplo, uma pintura, olha, que eu fiz há um tempinho atrás, copiando um desses quadros que eu mostrei do Sargent, tentando justamente estudar essa pincelada dele, estudar como é que ele resolve os tons, como é que ele resolve as massas e tal. Se não está igualzinho ao do Sargent, não é porque isso aí é a minha interpretação, não, é porque essa aí é a minha interpretação dele. Não, é porque eu não consegui fazer, é porque eu não sou o Sargent e eu não consigo fazer tão bem quanto ele. Então, a gente só para ficar esperto com relação a isso. A pincelada do Sargent é tão famosa e tão falada, todo mundo fala da tal pincelada do Sargent. Então, a gente precisa esclarecer um pouquinho como é que é essa história dessa pincelada dele e eu acho que tem um certo mal entendido aí. Por isso que eu coloquei pincelada objetiva e pincelada decorativa. Então, eu vou explicar o que eu estou colocando como pincelada objetiva e decorativa. A pincelada objetiva é a pincelada do Sargent, sempre. Toda a pincelada dele é uma pincelada objetiva. Depois eu vou mostrar em outros pintores o que eu estou chamando de pincelada decorativa. Vamos dar uma olhada nos quadros do Sargent para a gente ver melhor o que é essa pincelada objetiva. Então, esse retrato, por exemplo, a gente está vendo aqui mais de longe, a gente praticamente não vê as pinceladas. O que a gente vê são formas, valores, cores que estão ali descrevendo as propriedades dos objetos, das coisas, dos elementos do quadro. Então, o vestido dela, você percebe aonde tem mais brilho, aonde tem transparência, você percebe as dobras e tudo isso. Você chegando mais perto, você vê que o que está definindo tudo isso são essas pinceladas dele. Você olha essa região aqui, você vê pinceladas lindíssimas. Quem pinta, quem gosta de pintura, adora esse tipo de coisa. A gente acha isso ter um sabor muito grande. Você olhar, é muito expressivo, muito gostoso de você ver essa fluidez, essa elegância da pincelada. Agora, ela não está aí à toa, ela não está aí para ser expressiva, ela não está aí para ser bonita. Ela está aí para cumprir uma função. Vale dizer que o Sargent tinha muito orgulho dessa pincelada dele, de ser elegante, ser bonita. Tanto que, muitas vezes, ele apagava, raspava a tinta e, às vezes, em detalhes, em coisas pequenas, ele apagava tudo e começava de novo para poder deixar a pincelada expressiva e com esse frescor de que foi uma pincelada no lugar exato. Você vê essas pinceladas aqui. Foi uma pincelada que ele deu no lugar certinho e marcou essa dobra do tecido. No outro lugar, ele deu uma pincelada e já deu o brilho no lugar certo. Ele era muito orgulhoso disso e ele refazia muito, tanto que, às vezes, ele refazia o quadro inteiro, se não estava ao gosto dele. E muitos modelos que pagavam para ter o retrato pintado reclamavam disso, porque, às vezes, ficavam duas semanas pintando e, quando a pessoa chegava para posar no dia seguinte, ele estava lá com uma tela em branco e tinha apagado tudo da outra tela para o posto de lado que ele ia começar de novo. Normalmente, nesses casos, ele terminava o retrato em poucos dias, porque ele já sabia os problemas e o que ele tinha que resolver. Mas essa pincelada dele, essa maneira de ele resolver com uma tacada só, ele joga uma pincelada ali, resolveu o brilho, resolveu a transparência com pouquíssima coisa. É intencional, mas ela é uma pincelada objetiva. Você vê isso aqui e você fala, nossa, como é que ele sabia que isso aqui ia dar este efeito quando estivesse de longe? É fantástico. E se a gente for olhar os quadros dele, praticamente todos os quadros dele têm esse tipo de solução. E mais ainda que tudo, ele conseguiu adquirir essa maestria, essa destreza e essa precisão da pincelada muito cedo na carreira dele. Ele não precisou anos e anos e anos para chegar nisso. E isso faz dele também tão especial. Então, estão lá sempre as pinceladas, mas sempre objetivas. Quando você vê, por exemplo, aqui tem N exemplos desse tipo de pincelado. A gente olha de longe, ok, você vai ver de perto, você fala, nossa, olha isso, e olha que pincelada linda, olha como ele resolveu isso, com um toquinho ele foi lá e resolveu. Você vê as mãos, com poucos toques ele resolve. E aqui é interessante também falar do professor Derycaro Luz Duran, que Derycaro Luz Duran dizia para os alunos que, olha, calma, você não vai pintar como eu pinto. Isso é de um texto, de um cara que estudou um ano com ele e depois escreveu um texto de, deve ter umas 20 e poucas páginas, o cara da época mesmo, que estudou lá com ele um ano, escreveu esse texto. E ele depois relatou como é que era o método de ensino do Carro Luz Duran. Bem interessante o texto. E nesse texto ele conta o que o Carro Luz Duran falava para os alunos. e o Carro Luz Duran foi o professor do Ságio. Então ele dizia isso, ele dizia para os alunos, olha, você não vai conseguir pintar como eu. Eu, quando comecei, você me vê dando uma pincelada aqui resolvendo, você não vai conseguir fazer isso de cara. Eu, quando comecei, se você for ver minhas pinturas, onde hoje eu dou uma pincelada, quando eu comecei eu dava 10. Isso leva tempo. O Ságio levou muito menos tempo e tem gente que passa a vida inteira, a carreira inteira e ele nunca vai conseguir chegar nem perto disso. Às vezes, se você tiver sorte, numa ou outra pintura, num trechinho dela você vai conseguir fazer isso. Mas numa pintura toda, sempre, em todas as pinturas dele, ele resolve dessa maneira. Isso realmente é uma coisa bem maluca que ele consegue. Agora, muito expressivas, eles estavam conscientes de que essas pinceladas eram bacanas, que todo mundo gostava, achava lindo, maravilhoso, mas sempre com propósito. Sempre com propósito. Olha essas soluções das mãos, as soluções das mãos. Foi lá, jogou uma pincelada e resolveu. Resolveu. Muito bem. Em alguns casos, por exemplo, nesse estudo, isso aqui é o quê? É um estudo que ele fez dessa modelo, que tem, inclusive, vários retratos dela. Ele não fez para vender, não foi encomenda dela nem nada. Ele estava estudando a fulana. Então, ele fez esse retrato dela. Está aí também de novo as pinceladas dele, mas o que eu quero mostrar é essas pinceladas em volta, onde ele não acabou o fundo do quadro, nem a vestimenta dela, a blusa dela, e deixou essas pinceladas. E as pessoas olham para isso e falam, olha que pinceladas expressivas que ele deixou em volta, em cima, ficaram umas pinceladas lindas. E as pessoas tentam depois copiar essas pinceladas quando fazem o trabalho. Mas, no caso dele, essa pincelada é objetiva. Só que ele não terminou o trabalho. Essas pinceladas estão aí porque eram para definir o fundo, eram para definir esse vestido dela, essa blusa dela. Mas ele não terminou. Por que ele não terminou? Porque era só um estudo. Ele não tinha intenção de expor esse trabalho. Esse trabalho ficou guardado no estúdio dele até ele morrer. Para que ele vai terminar a gastar tinta para fazer o fundo e fazer a blusa dela, se o que ele queria era estudar o rosto dela. Então, ele estudou o rosto dela, deu umas pinceladas ali só para fazer em volta da cabeça dela, em volta do pescoço, e acabou, encerrou o assunto. A intenção dele não é fazer uma coisa, deixar umas pinceladas em volta, decorativas. Agora vamos ver como é que é a pincelada que eu estou chamando de decorativa. Vamos lá. Essa pintura é uma pintura do Franz Klein? Para os nossos propósitos aqui de explicar a pincelada, isso é uma pincelada decorativa. Por quê? Porque essa pincelada não está definindo forma nenhuma. Ela tem lá as funções dela de acordo com esse estilo de pintura, mas ela não é uma representação representação de alguns prédios e umas ferrovias. Não é isso. A função dela é visual. Aqui também um quadro do Franz Klein também com cor. Também a mesma coisa. Essas pinceladas estão aí, mas não é para definir nenhuma forma específica. Elas estão aí pela expressividade delas, enfim, por funções puramente estéticas. assim como no quadro aqui do decone. E essas pinceladas decorativas são muito usadas em ilustração também para dar uma certa expressividade para os trabalhos. Esse é um trabalho do Bob Peake, que era um ilustrador muito famoso, que fez muito sucesso, que ele fazia muitos posters de filmes e tudo. E aqui não é propriamente uma pincelada, mas são esses efeitos, como se fosse uma pincelada, que são efeitos visuais, que não estão aí para definir forma. Estão aí para efeito mesmo, como isso também são efeitos que ele usa. e ele pintava a óleo também para vender em galerias, que não eram ilustrações encomendadas. E aí ele usava essas pinceladas. Veja as pinceladas aqui, como é que ele usa. Então você fala, igual a pincelada do Sardin. Ele era um grande admirador do Sardin. Mas você olha essas pinceladas, esse fundo, essas pinceladas estão aí da mesma forma que estão na pintura do Franz Klein. Elas estão aí para serem expressivas, bonitas, para dar uma cara de coisa solta. Mas elas não estão definindo volume nenhum. Mesmo aqui no cavalo, muita coisa está aí jogada e não está definindo forma nenhuma. Está aí para dar uma enganada. Ele definiu algumas formas básicas e o resto ele jogou essas pinceladas para dar uma cara bonita. E ficou, com certeza, bonito, de uma maneira decorativa, mas é uma pincelada decorativa. Não, é uma pincelada objetiva. Aqui tem uma outra pintura dele também, que ele faz esse tipo de coisa, usa muito essas pinceladas. E até ele fez um trabalho, que essa aqui é uma foto do Sardin. E o Bob Peake fez um desenho e uma pintura, que eu não conseguia pinturar cores, eu tenho isso no anuário de ilustração, mas não tem a versão colorida, que é uma interpretação da foto do Sardin. E que aí dá para a gente ver que ele realmente gostava muito do Sardin e tudo. Mas você vê que no trabalho dele, todas as pinceladas aqui do lado da cabeça e tudo, elas estão aí sem uma função objetiva. Elas estão em função decorativa. Então, às vezes, existe isso. Ah, vou jogar umas pinceladas para ficar parecido com o Sardin, fica aquela coisa solta. Mas isso é uma pincelada completamente diferente, tem uma função completamente diferente do que ele usava. Ele pensava muito para colocar e ele colocava com a função de definir a forma. Então, não vamos nos enganar. E aqui eu não estou querendo falar mal do trabalho do Bob Peake, de jeito nenhum, porque eu acho ele absolutamente sensacional. Até uma dica, para quem não está sabendo, teve no Kickstarter uma campanha para fazer um livro com os desenhos do Bob Peake, que não existia ainda. E bem bacana. Vale a pena para quem gosta do Bob Peake. E aí vamos dar uma olhada em outras pinturas, por exemplo. Isso aqui não é para ser uma pintura, um estudo que o cara fez e parou no meio. Não, é uma pintura final. E aí você vê que ele usou, em alguns lugares, uma pintura, uma pincelada objetiva para definir a forma, mas daí ele jogou um monte de pinceladas para lá e para cá para ficar uma pintura bonita, expressiva, mas são pinceladas decorativas. Então, não é a pincelada do Sargent. Aqui vários exemplos. Veja que ele não resolveu esse pano, esse lençol em volta do corpo dela, como deveria ser, direitinho e tal. Ele foi até um certo ponto e depois saiu jogando pincelada para lá e para cá para ficar uma coisa bonita, expressiva, rápida de fazer. Fica bonito visualmente, mas não é o mesmo tipo de beleza que a gente admira no Sargent. No Sargent a gente admira, sim, esse tipo de beleza, mas que está com uma função específica. Eu quero frisar bem isso, porque eu acho que existe uma certa confusão. As pessoas veem essas coisas e acham que é tudo a mesma coisa. Não é. Isso não é a mesma coisa que o Sargent fazia. O que ele fazia, ele resolvia tudo. Tudo. Cada pedacinho do quadro estava resolvido. Ele olhava e tentava interpretar. Não tinha nada ali pela metade. E aqui até um trabalho de pintura que eu encontrei do Andrew Loomis, que é um cara sensacional, pinta muito e tudo, mas veja como ele resolveu o corpo da mulher, o rosto e tal, muito certinho, mas bem lambido. Ele não conseguiu resolver solto, com pinceladas expressivas, o corpo dela. A mão mesmo dela, ele precisa trabalhar muito mais. E quando chegou na parte de planejamento aqui, de dobras, ele partiu para a pincelada decorativa. Ele não resolveu realmente as dobras, como o Sargent faz. Então você olha e fala, olha, está a mesma pincelada do Sargent. Não é. Essas pinceladas que ele jogou aí, ou porque ele não tinha tempo, porque em ilustração você tem um prazo terrível, o Sargent, os prazos dele eram bem mais esticados, então ele podia resolver tudo e tal, e era do temperamento dele mesmo, não deixar nada chutado. Agora aqui, apesar de André Lume ser fantástico, fazer um trabalho maravilhoso, ele realmente não resolveu uma série de partes aqui do planejamento. Você olha, você não entende exatamente onde está a dobra nem nada. Porque ele foi jogar um monte de pinceladas, porque isso aqui não é importante. Então existe essa... essa ideia também de que certas áreas do trabalho você não precisa colocar tanto detalhe, até para não chamar muita atenção dali e focar no que é o principal. No caso aqui, o principal seria a figura. E depois existem outros tipos de pincelada, como esse tipo de pincelada, toda quebradinha, uma pincelada mais... como eu chamo de uma pincelada mosaico, que o cara faz um monte de pinceladinhas, quebradinhas, já é um outro estilo de pincelada. Mas, enfim, sobre as pinceladas objetivas e decorativas, seria isso. Eu imaginei que eu fosse fazer um vídeo de 15, 20 minutos e acabei fazendo uma coisa mastodôntica para tentar responder isso aí. Mas essa questão de por que ele é bom e eu poderia continuar ainda mais e falar de mais coisas de composição dele, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, vamos deixar para uma próxima e vamos só dar um fechamento do por que, então, quais foram as justificativas nesse vídeo para eu achar que ele é um cara tão bom. Vamos começar pelo final, que foram as pinceladas, essa pincelada expressiva dele, além de ser expressiva, muito objetiva. Você acha outros pintores que podem ter uma pincelada tão boa quanto a dele? Pode, tem um outro pintor aí que, depois da própria época dele, tipo o Zorn, que era muito bom e tinha uma pincelada parecida. Mas, daí você vai ver, ele não tem uma composição tão bonita, ele não tem, as figuras não são tão elegantes, ele não tem essa graça, essa elegância, ele não consegue acertar uma composição bonita. Um ou outro quadro, você fala, nossa, aqui está muito legal, mas não com muito menos frequência, por exemplo, do que o Sargent. O Sargent, isso também é uma das coisas, uma das qualidades dele, é consistência. Ele consegue ser bom 90%, 99% das vezes. Você vê muito pouca coisa dele que não é boa. Então, não só na resolução tonal, nas cores, na composição, na interpretação dele, maneira como ele escolheu jogar a luz, tudo nele é muito bom, quase todas as pinturas dele. É difícil você ver alguma coisa, você vai falar, ah, isso aqui não está muito bom. Outros pintores, você acha uma pintura que você fala, nossa, olha essa, tanto que o pintor às vezes fica famoso. Tem o Repan, por exemplo, que tem um quadro dele, um retrato dele que é muito famoso, todo mundo fala daquele quadro, daquele quadro. Você vai ver outros retratos dele e já não são tão bons. E assim com tantos outros pintores, eles não têm essa mesma consistência. Então, eu acho que o Sargent tem isso. Ele tem uma série de qualidades na pintura dele, que às vezes você acha em outros pintores, mas que nele aparecem sempre, quase sempre. É difícil você ver um outro trabalho que não seja tão bom. E aí fica para você explorar mais o trabalho dele, concordar ou não concordar, e ver outras qualidades nele, e em outros pintores também, que tem um monte de pintores legais para a gente apreciar. Se você conseguiu chegar até o final, você realmente gostou da história. Então, por favor, compartilhe com outras pessoas que gostaram também, se inscreva no canal do YouTube, que quando tiver novidades, você fica sabendo. Obrigado por ter assistido o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.